Outra vez você liga Que não é verdade Porém na verdade Tudo que eu preciso É ouvir você dizer Alguma coisa pra fazer E me sentir vivo Mas essa saudade Me faz humilhar O que você quiser Eu vou aceitar Na minha praça Viver em um belo prazer Sem um nível de olhar Já experimentei Solido, eu não gostei De ter me sonhar Ganhar com você Voltando pra sempre E dando outra chance De mudar A história da gente Sonhar com você E acordar com nós dois Toda noite Sem me preocupar Você vai embora Depois Nem me preocupar Você vai embora Depois Toda noite te amar Sem me preocupar Você vai embora Depois Você vai embora Você vai embora Depois